Fala pessoal, tudo bem? O Daíra da Galapácea e hoje com um belo lançamento da CBC para vocês, tá? Carabina 357 Magnum Tactical. Vou mostrar em detalhes aí cada pedacinho dessa arma para vocês. Uma arma muito bonita, muito bacana, que me impressionou bastante. Diga-se de passagem, pessoal. Essa nada mais é com a carabina no Lever Action, né? Ou seja, ação por alavanca no calibre 357 Magnum. Ela é muito curtinha, pessoal, e muito leve, tá? Eu queria ter aqui a outra carabina 20 polegadas ou a 24 polegadas, que já é mais tradicional da CBC, para mostrar para os senhores questão de diferença, principalmente de tamanho e principalmente de peso. Essa carabina aqui não pesa nada, é muito levinha. Ela vem com a coronha em polímero e um handguard aqui com sistema M-Lock, todo aliviado em alumínio. Então isso aqui não trouxe peso nenhum para o armamento, além de ficar bem tático, ficou muito bacana, muito bonito. Passando em detalhe para os senhores, ela conta aqui com a coronha, como já falei, de polímero. Uma soleira bem rígida, bem dura, não tem muito questão de amortecimento. Não precisa, né? Uma carabina Lever Action aí no 357, ela não dá muito recuo. O sistema de alavanca dela já não é como aquelas tradicionais, né? Que eram bem estreitinhas, são bem mais amplas aqui. Até mesmo para o pessoal operar às vezes com luva, então ela se torna mais fácil aqui, tá bom? Não atrapalhou em nada, tem muita gente que gosta, tem muita gente que critica, mas eu achei que combinou, ficou um visual mais tático, ficou bem bonito, tá bom? Ela é toda preta, como vocês podem ver, não tem nada de detalhe em inox que nem as tradicionais, tá? Na parte superior dela aqui, ela vem um trilho bem grande, onde dá para se acoplar aí qualquer aparelho óptico. 16 polegadas e meia de cano, isso aqui também tirou bastante peso dela, reduziu capacidade de munição, capacidade dela é de 8 mais 1, tá? Então 8 no tubo, mais 1 na câmara. Sistema de carregamento por aqui, por essa janela lateral aqui, então a gente consegue fazer, alimentar o armamento por aqui. 8 cartuchos, levando mais 1 para a câmara, eu posso rebater o cão e voltar mais 1 na munição aqui. Então ela fica com a carga máxima aí de 8 mais 1. O sistema de pontaria dela é bem interessante, tá? Aqui o pessoal que estava acostumado aí com a alça de mira das carabinas lever action ser aquele Vzinho, né? Ou aquele chifrezinho, essa daqui não, essa daqui ela é uma bolinha bem fechadinha, então vai dificultar um pouco mais uma visada muito rápida, porém o que eu achei legal é que dá para desrosquear aqui, a gente tira essa peça que nos torna mais fechada para tirar mais a longa distância e ela fica aqui para tiros mais rápidos, nós conseguimos ter uma visada bem bacana. Você consegue enquadrar aqui a alça e massa com mais facilidade, muito mais rápido, tá pessoal? Também uma característica legal é que na ponta do cano dessa arma, ela tem uma rosca aqui, ó. Então o pessoal que quiser colocar um quebra-chama, o pessoal que quiser colocar aí até mesmo um supressor, ela possibilita de estar fazendo essa adaptação. Uma arma muito bacana, muito leve, pessoal. Então, bem interessante, deixar aqui depois eu coloco. Disponível para vocês na Galapazca as Pescas. Venha para cá, venha conferir, pegar em mãos o armamento que vale muito a pena. Vem! Vem!